Calma aí, galerinha, calma aí, calma aí, vocês estão vendo que esse vídeo tem 20 minutos, ou seja, é 20 minutos de vídeo massa pra vocês assistirem, que vídeo perfeito, fi, então assim, pra trazer mais vídeos longos assim, de 20 minutos pra cima, eu preciso que vocês deixem muito like, mas muito like mesmo, que deu muito trabalho, a meta desse vídeo de like é 5 mil, então eu sei que é difícil pegar 5 mil likes nesses vídeos longos, mas eu acredito na capacidade de vocês, então, 5 mil likes nesse vídeo, gente, por favor, porque deu muito trabalho, cara, se um vídeo de 5, 10 minutos de trabalho, vai no de 20, deixa o like, ajuda o trabalho do Trindade, pelo amor de Deus, 5 mil, vai, a gente consegue. Deixa eu ver aqui, essa turma aqui é terceira do ensino médio, né, bom dia, alunos, vocês estão esperando a professora há um tempo já, né, eu vim dar o comunicado, que provavelmente ela não vem, porque ela não chegou ainda na sala dos professores, então, vocês vão, não vão ter aula hoje, então ela não vem, tá, vocês vão ficar esperando só um pouquinho, enquanto eu vou lá, pedir permissão pra vocês estarem sendo liberados, então fiquem calmos aí, que já eu volto. Mentira, pedagoga, só pode ser um sonho ficar lá, porque aquela professora, aquela professora infeliz não veio hoje, é a primeira vez na vida que ela não vem pra escola, nossa, se ela vim, se hoje ela ia bagaçar tanta gente, mesmo que aquela professora é a pior professora do mundo, galera, chega na escola apontando um tripé pros alunos, ameaçando nós, se nós tirar nota baixa, ela fica querendo bater na gente com aquele tripé, dá agonia, ai, aquela professora me dá pavor, eu tenho ansiedade por causa dela, eu odeio as aulas dela, fi, toda vez que quando chega o dia da aula dela, eu me cago todinha de vir pra escola, eu fico com muito medo. Sim, aquela professora dá muito medo, toda vez que eu venho pra escola, eu fico pensando como é que vai ser a aula dela, uma vez ela me apontou o tripé dela na minha cara, no meu pescoço, dizendo se eu não tivesse nota boa, ela ia fazer eu engolir o tripé dela, eu odeio aquela aula, eu odeio aquela professora, graças a Deus que ela não veio hoje, a gente vai poder ir embora, ficar livre, a primeira vez na vida que aquela bruxa falta. A gente deu sorte, seus caras, a gente deu sorte, porque vocês sabem que aquela professora nunca costuma faltar, né, e tem alguma coisa de errado, porque ela ia faltar do nada, a gente tá praticamente no começo do ano, ela não ia vir logo no começo do ano dar aula pra gente, tá uma coisa errada aí, por isso que é melhor a gente ir embora logo, fui pegar nossas coisas, se mandar dessa sala antes que ela chegue. É mesmo, né, pai, bora embora, rapaziada, bora embora, bora embora, pegar nossas coisas, bora embora, bora embora. Eu vou pegar minha mochila e me embora também, porque eu não sou nem besta, eu que não quero ficar com aquela demônia. Eu também já vou me organizar aqui pra mim e me embora, porque eu não quero ficar aqui, eu tô com pavor daquela professora, cadê minha mochila, meu Deus. Sua mocréia, quem você pensa que é? Não, professora, quer isso? A senhora tava demorando demais, meu Deus do céu, pra que essa agressividade, ó, a senhora vai receber o processo por isso, hein. Meu Deus do céu, calma, você tava demorando, eu falei pros alunos que ele podia ir embora, mas a senhora pode ir lá na sala e falar que a senhora chegou, tá? Tá, calma, sem violência. Meu Deus, que... Ai, calma, tira isso de mim. É o seguinte, da próxima vez que você entrar na minha sala, falar pros meus alunos que não vai ter aula porque eu não cheguei ainda, você vai ver o que eu vou fazer com esse tripé, viu? Sua palhaça, sua professora Zé Ruela, sua pedagoga Zé Ruela, eu que mando meus alunos e eu que decido se vai ter aula ou não. Bora mais. Meu Deus, que mulher perturbada, depois que essa mulher saiu do cargo de diretora e virou professora, parece que ficou pior, agora ela traz um tripé e fica botando o pescoço das pessoas. Alguém precisa chamar a polícia urgentemente pra essa mulher porque, meu Deus do céu, o que ela faz com as pessoas? Coitado dos alunos dela, viu? Eu vou ter que informar a polícia porque desse jeito não pode ficar. Que professora perturbada, viu? Dá pra fazer isso comigo, é polícia, é processo. Não pense que eu chego, tá doendo. Ai, bora-se embora, galera, bora-se embora. Vocês já agradeceram a Deus hoje porque a bruxa não veio. A gente vai poder ir pra casa, jogar videogame, ficar sossegado de boa, fio. Ela não veio hoje. Todo mundo pode sair da sala e ficar tranquilo, pô. Todo mundo bora-se embora, bora-bora-bora-bora. Não vai perder tempo nessa sala, não, fio, bora-bora, bora-bora. Ai, gente, nunca fui triste. Eu tava tão triste hoje, sabe? Porque, assim, hoje era a aula da bruxa. Com certeza ela ia bater na gente, ela ia mandar a gente fazer um monte de tarefa, ia brigar com a gente, ia botar aquele tripé, fio, no nosso pescoço. Ai, meu Deus, que agoninho. Só de pensar, ela fica toda arrepiada. Mas, enfim, que bom que a gente vai poder ir embora agora, ficar na nossa casa. Ai, meu Deus, vamos embora. Ai, a gente chega, sai da sala mais leve, tá ligado? Sai da sala mais, uma sensação de felicidade, sabe? Sai da sala contente, porque não viu aquela mulher hoje. Porque só de a gente olhar pra cara dela já dá um nervosismo, já dá uma agonia, sabe? Mas vamos embora, tá? Porque quando chegar em casa, vai tudo passar. Graças a Deus que ela não veio hoje, aquela bruxa. Nossa, eu já tô imaginando o que é aquela tarefa fazendo com a gente em hora 10 e na sala de aula. Eu que vou perder tempo, eu vou me embora, é correndo. Vai que ela chega e vai correndo. Seu idiota! Quem foi que disse que eu ia faltar hoje? Ai, a senhora veio hoje. Oi, professora, tudo bem? Ai, meu Deus do céu, por quê? Por quê? Ai, meu Deus do céu, tô voltando pra sala, tá? Tô voltando pra sala, não tira esse tripé de mim, pelo amor de Deus. Se a senhora veio hoje, eu pensava que esse diabo nem ia vir hoje, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou voltar pra sala, tá? Eu vou falar pra todo mundo voltar pra sala que a senhora tá chegando, tá? Meu Deus do céu, por que foi acontecer isso? Por que esse diabo veio pra escola hoje? Vai, volta pra sala. E manda todo mundo voltar também. Manda todo mundo voltar que eu tô indo lá agora. Eu tô indo lá agora, batizar esse tripé no pescoço de cada um que saiu da sala e não ficou me esperando. Gente, corre! O capeta veio hoje, gente. Ela não faltou, não. Ela tá vindo e tá vindo com sangue nos olhos. Bora voltar pra sala correndo. Ela tá vindo. Ela botou o tripé no meu pescoço, gente. Mentira. Mentira que ela tá vindo. Mentira. De novo, não, cara. Que professora terrível. Voltar pra sala. Que foi que eu avisei pra vocês? Ela vai esperar a professora dentro de sala de aula e vocês saíram. Vocês iam embora. Não queriam assistir a minha aula. É isso que eu tô entendendo? Mas vocês vão me pagar muito hoje. Vão me pagar muito hoje. Tão vendo aquele livrinho de vocês? De português. Vocês vão fazer um resumo da página 100 até a página 1792. É pra entregar na próxima aula, né? Claro que não. É pra entregar nessa aula. Agora. Porra, vocês têm em torno de 30 minutos. Meu Deus do céu, gente. Olha o tamanho desse livro. Olha o tanto de página. Isso aqui é só mil páginas. Ela pediu pra fazer literalmente o resumo do livro inteiro, cara. Não tem como. 30 minutos. Não dá pra terminar nem as cinco primeiras folhas. Nossa, que professora terrível, cara. Tu é doido. Professora, é muita coisa pra fazer em 30 minutos. Essa feia do cão pensa que a gente é escravo. Sua moqueira. Escute bem, sua alunazinha. É o seguinte. Eu quero que você preste muita atenção no que eu vou falar agora. Antes que eu lhe reprove direto no começo do ano logo, viu? Você e todos aqui estão sobre minha responsabilidade. Eu mando em vocês. Eu faço o que eu quiser com vocês. Enquanto vocês estiverem assistindo a minha aula, dentro da minha sala de aula, vocês vão fazer tudo o que eu quiser. O resumo que eu quiser. A tarefa que eu quiser. Se vocês ousar de me desobedecer, eu vou bagaçar vocês com esse tripé, tá entendendo? Se eu pedir pra vocês cheirar o meu pé, fazer massagem nas minhas costas, vocês vão fazer. Entendeu? Eu espero que eu tenha sido clara. Vocês entenderam. Vocês entenderam o recado. Porque eu não tô afim de repetir. O meu tripé vai ficar bem que sempre do meu lado. E todo aluno que eu botar o tripé no pescoço vai fazer tudo o que eu quiser. Vai estar na minha lista dos alunos marcados. Sabe pra quê? Pra ir pra prova final. Você pode até passar de ano, mas na minha matéria, você passando de ano, você vai pra prova final. Vai fazer todas as provas possíveis que eu elaborar. Bom dia, professora. Recebi uma denúncia, parece que era nessa sala, de uma professora muito agressiva que tava fazendo umas coisas absurdas com os alunos. É aqui nessa sala? É. Eu quero saber porque eu tenho mandado de prisão pra ela agora. Tá? Tem ali um batalhão da polícia esperança, professora. A senhora sabe, tem informações. Eu quero perguntar pros alunos também se ela é dessa sala ou de outra sala. Vocês podem me informar melhor isso aí? Você recebeu uma denúncia de uma professora agressiva? Isso? Foi uma mulherzinha do cabelo curto preto que falou pra você, não foi? Eu sei quem é. E eu sei exatamente de quem ela tá falando. Sim. A professorinha do sétimo ano. Eu sou do terceiro. É a professorezinha do sétimo. Ela tá lá quase batendo nos alunos. Eu conheço muito bem aquela professoreira muito ruim. Se eu fosse você, eu ia lá agora que ela tá batendo nos alunos. Sim. A professorinha do sétimo ano. Não sou eu, tá? Ó, e melhor me agradecer que eu tô dando um recado, viu? Pessoal que eu me ama. Que eu sou muito adorável com eles. Eu sou a melhor professora do mundo. Né, turminha? Né, turminha? Sim, sim. Professora, sim. Professor policial. Ela é a melhor professora do mundo, tá? Ela tava ensinando a gente aqui a como ser um aluno melhor. Como obedecer os pais. Como obedecer os professores. Ela é um amor de pessoa, tá? Ai, meu pescoço tá doendo demais. Eu acho que eu podia denunciar ela. Meu Deus do céu. Ela guardou meu pescoço com esse tempé, véi. Sim, seu policial. Essa professora é muito gente boa, tá? Você pode ficar despreocupado que ela ajuda sempre a gente. Ela é um amor de pessoa, tá? Ela sempre tá presente aqui com nós. Então, não tem nada a se preocupar. Eu acho que essa professora, Biaí, que eu só tava procurando, ela é do sétimo ano. Que ela realmente bate nos alunos. Agora, essa aqui não. Essa aqui é muito gente boa. Ela abraça a gente todo dia, sabe? Ô, professora, gente boa. Sétimo ano, né? Professora do sétimo ano, entendi. Eu vou dar uma olhadinha lá. Qualquer coisa eu volto aqui. Que bom que vocês me acobertaram, hein? Porque se não, se eu fosse parar na cadeia, a culpa ia ser de vocês. E pode ter certeza que esse tripébico ia tá na garganta de vocês uma hora dessa, viu? Policialzinho, pensa que é quem pra vir atrás de mim com um mandado de prisão. E aquela professorinha do cabelo curto preto. Ah, ela vai me pagar. Aquela professorzinha do cabelo curto preto, ela vai me pagar, viu? Ah, mas você tem muita sorte. Que meu horário acabou. Vocês tem muita sorte que meu horário acabou. Já que acabou, eu vou sair da aula. Vai entrar outro professor. E eu vou atrás daquela professorinha do cabelo curto preto. Ah, mas ela vai me pagar. Até a próxima aula, aluninhos. E não se esqueçam. Eu vou querer aquele resumo que eu pedi, hein? Da página 100 até a mil e pouco. Eu vou querer. E eu vou cobrar na próxima aula. E quem não trazia, já sabe, né? É tripé no pescoço. Nossa, graças a Deus ela só tinha um horário hoje. E o horário que ela usou todinho foi pra brigar com nós. Graças a Deus ela vazou. Cara, tu é doido, bicho. Que alívio, cara. Professora é doida, bicho. Aquele policial podia muito bem ter prendido e levado ela logo, fi. Ela ia ser presa com certeza. Ninguém gravou o que ela faz com a gente. Porque se tivesse gravado, com certeza ela tava presa. Aquela professora véia do diabo, fi. Se nós tivéssemos gravado essa arrumação toda, ela tava na cadeia morando nessa. Graças a Deus ela foi embora. Nossa, ela botou o tripé na cara da Camila, bichinha. Coitada, nem merecia isso. Não, que sofrimento que vida é essa? É melhor a gente, um dia a gente ter que botar o celular escondido pra gravar tudo que ela faz com a gente. Com certeza a gente vai mostrar isso pro policial, pro segurança da escola. E vai prender ela. E ela vai ser presa, essa professora. Vixe. Que professoria mal-humorada, viu? Dei bom dia, nem respondeu. Ah, fazer o que, né? Deixei pra sala. Bom dia, alunos. Vocês sabem que agora é nossa aula de educação física, né? A gente vai pra quadra. Esqueça o quadra. Hoje vocês não vão ter tarefa no quadro, não. Vocês vão pra quadra. As meninas vão jogar queimada, vôlei. Os meninos vão jogar futebol. Torce 3, bora logo pra todo mundo ficar à vontade. Graças a Deus, professor. Você chegou, não aguentava mais aquela professora do diabo, fi. Agora a aula de educação física, o melhor professor do mundo chegou, fi. Esse professor se garante mais de uma moída, fi. Agora esse professor tem o meu respeito. Ele trouxe até as bolas pra nós jogar. Cara, esse professor aí é amável demais. Cara, se eu pudesse, eu quero dar um abraço nele agora. Turma, eu sei que vocês tiveram a semana corrida. E a gente tá no começo do ano. Eu quero premiar vocês com uma coisinha, tá? Eu trouxe essas três bolas. Vocês estão vendo três bolas aqui, né? Não é pra nós. Não é pra mim. Na verdade, é pra vocês. Um de vocês vai receber essa bola. A gente recentemente teve uma provinha, né? Uma provinha de educação física. Alguns alunos tiraram uma nota muito boa. E vão receber essa bola como premiação. Uma dessas três bolas. Foram três alunos, tá? E teve uma menina no MEI. Teve uma menina no MEI que vai receber uma bola também. Coisa boa, o professor Vitória chegou, cara. O professor de educação física salvou, cara. Chegou. Vai dar bola pra todo mundo. Pra todo mundo não, porque a gente tirou nota boa. E eu nunca tiro, mas enfim. Pelo menos a gente tá longe daquela professora. Esse professor de educação física. É o melhor professor do mundo, cara. Tu é doido, bicho? Que alívio. Que professor, gente boa. Você consegue ver a diferença de professor só pelo comportamento. A outra diabona chega na sala. Bota o tripé na cara dos alunos. E fica mandando a gente fazer um resumo de um livro inteiro. Isso não é vida não, cara. Isso não é vida de aluno, não. Isso aqui é um inferno, fi. Olha a diferença dessa professora. Que chega desse reto ameaçando os alunos com tripé. A diferença desse professor agora. Que chega aqui. Dá bom dia. Fala com todo mundo. E vai presentear a bola pros alunos, cara. Rapaz, esse não é um professor, não. Esse é um deus, cara. Esse não é um professor, né? Esse é um pai. É, fi. Sempre que tem professor assim, gente boa. Não, vi. A maioria dos nossos professores são ruins. Mas o único que salva ainda é o professor de educação física. Ele é um amor de pessoa, viu? Eu sou muito grata por ter ele. Porque se a gente tivesse falado daquela bruxa, coitado de nós. O que seria da gente? Mas que bom que você veio, professor. Você salvou a nossa vida. Sim. Salvou a minha, no caso, né? Porque ela é me bagaçando a professora extraordinária. Ela vai ver. Meu pai é policial. Ele vai vir aqui e bagaça ela. Porque ela vai presa de qualquer jeito. Que eu vou mostrar essa coisa. Ela deixou a marca aqui no meu pescoço. Eu vou dizer pro meu pai. Eu vou mostrar esse medo aqui. Eu vou dizer que foi a professora do diabo. Pode falar aí, professor. Lá pra minha ação de quem ganhou a bola. É, professor. Desembucha aí, fi. O primeiro aluno é o Samuel. Meus parabéns, Samuel. Você merece demais. Você vai ganhar essa aqui da Champions. Linda, maravilhosa, viu? Peg. Mentira, professor. Que foi eu que ganhei. E, cara, em todas as matérias, eu sou um aluno que tira muito nota baixa. Em português, eu tiro nota baixa. Naquela véia, eu tiro nota baixa. Matemática, geografia, ciência, física, química. Eu só tiro nota baixa agora em educação física. Meu amigo, pode dar a prova pra mim. Que se eu tirar nove, tá errado. Tem que tirar dez. Se eu sempre tiro dez. Obrigado, professor. Eu comecei levando uma tripézada da professora no pescoço. Agora eu terminei ganhando uma bola da Champions League. Do melhor professor do mundo, cara. Educação física. Obrigado, professor. Ai, que bênção. Cara, tu é doido. Eu vou levar esse aqui lá pra quadro hoje. Finalmente, vai jogar até umas horas, cara. Tu é doido. Ai, cara, que felicidade, bicho. Não é sempre que a gente ganha uma bola, não. Por dentro da sala de aula. Esse professor que é maravilhoso. Lucas, você também recebeu uma, tá? Parabéns pela nota. Vai ganhar essa vermelhinha aqui. Tome. Caraca, fi. Tu é doido, cara. Que maravilha, bicho. Que bola linda, professor. Obrigado. Da Champions League ainda. Eu vou arrasar demais. Lá na quadra do meu bairro, fi. Vou jogar todo dia, cara. Que aula perfeita. Que perfeição. Essa é a melhor aula do mundo, fi. Olha essa bola. A textura. Que bola linda, fi. Olha, cara. Coisa linda, meu amigo. E a menina que ganhou a última bola foi nada mais, nada menos do que a Giovanna. Parabéns, Giovanna. Você ganhou, tirou uma nota muito boa e ganhou essa bola branca. Meus parabéns. Ai, professor, obrigada. Eu nem sou de jogar bola, mas eu tenho um irmãozinho lá em casa que ele ama jogar bola. Ele gosta do Cristiano Ronaldo, do Neymar, do Messi. Mas ele prefere mais o Cristiano Ronaldo. Eu vou dar essa bola pra ele. Porque ele fica se chorando todo dia porque não tem bola, né? E você me deu uma. Eu vou dar pro meu irmãozinho que ele gosta de jogar bola. Horário perfeito. O dia perfeito pra receber uma bola. Ai, meu bichinho. Vai crescer. Vai ser igual o Cristiano Ronaldo. Eu vou dar essa bola pra ele, tá, professor? Muito obrigado. Oi, turma, novamente. Oi, professor. Eu esqueci uma pasta minha aqui cheia de prova e eu vim buscar. Você não viu por aí, não, na sala? Eu deixei por aqui. Você não viu, não, hein? Alguém viu e algum aluno viu? Deixei em cima dessa mesa aqui. Você viu? Olá, professora. Bom dia, tudo bem? É, eu tava olhando aqui. Deixa eu ver. Ah, senhora, não esqueceu a sua pasta aqui, tá? Então, não esqueceu. Tudo bem? Escuta bem, seu Zé Voela. Escuta bem, seu professorzinho de merda. O que eu vou falar pra você agora, tá? Escute bem o que eu vou falar, que não é coisa boba, não é coisa séria. De professora pra moleque. Que você não é um professor, não. Você é um moleque. Você não é um professor, não. Você é um moleque. Presta atenção no que eu vou falar pra você agora, seu safado. Calma, professora. Calma que é isso, professora. Calma. Tudo bem, tudo bem. Não precisa fazer isso, não. Calma, meu Deus do céu. Que diabé isso? Que diabé isso? Cala a sua boca pra me falar. Só que a professora fez o balão da cabeça. Eu vou enfiar isso na sua garganta. É o seguinte. Eu era a diretora. Eu ainda sou a diretora sim, tá? E pra você dar aula nessa turma minha aqui, você tem que seguir as regras. Não é pra ficar dando bola pra esses alunos e não. Sendo besta. É pra passar a tarefa. Não é pra levar nenhum deles pra quadra. Pode recolher essas bolas agora que você deu pra eles, tá? Guarde, leve pra sua casa. Que isso não é papel de professor, não. Professor tá na sala de aula pra passar tarefa, pra passar exercício. Não é porcaria de bola, não. Viu, palhaço? Eu espero que eu tenha sido clara. Que eu não quero ter que voltar aqui e ver esses alunos com essa bola, tá? Eu sou professora, mas eu também sou diretora, tá? Então eu mando nessa escola, tá? Eu não quero ter que voltar aqui e você trate de achar a minha pasta. Eu esqueci ela aqui e você foi o único professor que entrou nessa sala. Então você pegou, seu palhaço, seu Zé Ruela, você pegou a minha pasta. Deve eu voltar aqui. E se esse aluno não tiver com essa bola, você vai recolher. E dê pra mim que eu vou querer, tá? Eu vou voltar nessa sala ainda. Tá bom, eu vou pressurar pra você, tá? Meu Deus, meu Deus. Alguém gravou isso pra mostrar pra polícia? Porque essa professora não é de Deus, não. Eu acho melhor eu recolher a bola de vocês que ela vai voltar aqui pra verificar, tá, gente? Meu Deus, que professora maluca. Tá doendo demais, bicho, tá doendo demais. Esse tripé que ela botou no meu pescoço. Essa professora do cão de novo, galera, chega aqui, ela bota o tripé na cara. Eu boto o tripé no pescoço de quem ela quer, fê. Ela pensa que ela é quem. Seus caras, pega o celular e grava essa arrumação, biai, cara. Na hora que a gente gravar e mostrar pra polícia, eu tenho certeza que ela rai direto pra vala, fê. Ela rai pra cadeia, fê. Que essa professora, gente, não. Olha o que ela tá fazendo com o professor, cara. Não pode deixar isso fazer com o professor, não. O professor de educação física é um amor de pessoa, cara. Não merece passar por isso, não. Grava e pode mostrar pra polícia que ela é presa, fê. Que diabo é isso, professora ordinária. Cara, eu boto o tripé na cara do professor, o bichinho não fez nada, fê. Oxa, já voltou aqui só pra infernizar a sala de aula. Seu professor é o diabo mesmo. Eu tenho um ranço dessa professora tão grande, cara. Meu Deus, que professora ordinária. Eu podia, não, todo mundo nessa sala podia se reunir pra ir bater nela, dar tanto na cara dela, jogar ela no chão, dar um morro nela, dar um soco nela. Pra ela agradecer assim, gente. Fica botando o tripé no pescoço dos outros. Eu, hein. Seus caras, chegou o nosso dia de se vingar daquela professora véia que anda com o tripé botando o pescoço dos alunos. Eu sei que ela chega aqui no HB20 branco. E eu sei que ela guarda o carro no estacionamento da escola. A gente vai ter que destruir aquele carrinho dela da pior forma possível. A gente vai se vingar do carrinho dela. Nós temos que fazer o serviço bem feito porque aquela professora não é fácil. O cara não é fácil de destruir ela. Ela que destrói a gente com aquele tripé dela. E hoje nós temos que se vingar. Todo mundo aqui se planejando pra organizar, pra quebrar o carro dela, arrancar os pneus, arrancar o motor. Dá certo, gente. A gente só precisa de uma oportunidade. Olá, professora Rita. Bom dia. Como está esse dia maravilhoso pra você? Você chegou bem nessa escola? Como é que você está? Bom dia que você tem um dia maravilhoso pela frente, dando aula nessa escola maravilhosa. Você não vem me falar de bom dia aqui não, viu? Seu faxineirozinho otário. Você não vem me dar bom dia hoje aqui não, viu? Que eu não estou sem paciência. Tá bom, 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 tá bom. Já foi isso. Eu só dei bom dia. Calma. Professora perturba. Não dá descansar. Podia acabar com a torraça aqui no estacionamento da escola, mas não. Tu tem que limpar aqui pra eu poder botar meu carro, entendeu? Seu faxineiro de merda, não pergunta mais nada. Não me dá bom dia, não pergunta como é que eu estou, porque todos os dias eu estou péssima. E eu vou já dar aula pra aquele band de perto do primeiro ano do ensino médio. Ai, que ódio. Hoje eu estou afim de desbagaçar uns 15 alunos. Sai da minha frente. A professora é doida. Meu Deus. Eu acho que eu não vou conseguir trabalhar hoje, porque ela pegou muito forte na minha garganta. Gente do céu, a professora diabona tá vindo. Bora voltar pra sala, que ela odeia a gente quando fica lá de fora da sala. Ai, meu Deus, ela me viu aqui fora. Já era. Bora pra sala. Se ela te vir aí, pô, já era, pô. Ela odeia quem fica fora de sala de aula. Se ela te pegar aí, bicho, ela rebota um tripé aí e tudo. Já era, bicho. Ela vai te marcar pelo resto do ano, cara. Bora, bicho. Deixa esse plano aí de quebrar o carro dela pra lá, pô. Sabe que não vai dar certo, né? Essa professora é doida. Eu vou ficar aqui. Eu não quero saber o que ela vai fazer comigo. Ela que tem que saber o que eu vou fazer com ela. Eu não tenho medo dela. Ah, mas era só o que me faltava esses alunos todos fora de sala. Eu não admito isso. Eu não admito mesmo. Na hora que eu chegar naquela sala, eu vou chegar detonando tudo. Vou apontar esse tripé em todos que eu vi fora de sala. Se tem uma coisa que eu odeio é aluno fora de sala. Mas eles vão me pagar. Vão me pagar. Eu vou ficar bem aqui, que ela não é nem doida de botar esse tripé em mim, cara. Ela não sabe de onde eu vim e ela não sabe de que escola eu era, filho. Eu era da pior escola do estado. Toda escola que eu entrei eu fui expulso porque eu era doido, filho. E nessa não vai ser diferente. Eu vou enfrentar essa professorazinha bem aí. Ou eu tô doido ou eu tô vendo um aluno bem ali fora de sala. Ah, mas aquele aluno vai me pagar. E parece ser um aluno novo. Eu nunca tinha visto aquele moleque na minha vida. Ou ele pensa que tá me desafiando. Ei, bichinho. O que é que você tá fazendo fora de sala? Você me conhece? Você sabe quem eu sou? O que é que eu estou fazendo de lá de fora? Agora estou aqui por espontânea vontade. Porque eu quero. Porque eu não tenho nenhuma obrigação de entrar dentro da sala de aula. Porque a senhora quer. A senhora não. Tu quer. Porque eu não tenho o direito de respeitar a senhora. Você sabe? Você pensa que é quem pra botar esse tripé nos outros. E mim, se você botar, você pode ter certeza que eu vou enfiar ali na sua goela. Você pensa que é quem, professorazinha? Fica batendo nos alunos, fica batendo na diretora, no professor. Eu sei como é que funciona o negócio aqui. E eu sou da pior escola do estado. Já fui expulso. E nessa aqui eu não tô nem aí. Posso ser expulso também, né? Que eu bato na senhora. Sou doido. Eu odeio levar desaforo. Quer dizer que você é doido, né? Na minha aula você me paga. Mas não nessa. Porque você está fora de sala. Não entre hoje, tá? Você tá mais que ferrado. Oh, mas você vai ter uma oportunidade tão grande. Vai me pagar por isso. Eu vou acabar com a sua raça, seu alunozinho. Pode ter certeza. Você vai sair dessa aula. Mas na próxima aula que você chegar aqui, não queira saber o que eu vou fazer com você, não. Sai de sala. Que eu vou bagaçar os alunos que estão lá dentro. Que eles me respeitam. Isso aí mesmo. Mande eu ir embora. Não bota esse tripé no pescoço, não. É mais fácil a senhora mandar eu sair da sala e ir embora. Ser expulso, suspensão. Do que botar esse tripé aí. Porque se a senhora botasse, eu ia bater. Rapaz, não queira nem saber o que eu ia fazer, não. Deixa eu ir embora antes que dê confusão. Vem aqui. Chegou a hora. Destruiu o carrinho dela. Bom dia, fissora. Bom dia, fissora. Bom dia. Vocês sabem que eu odeio, bom dia. Eu odeio quem fica fora de sala. E uma coisinha também que eu busco saber. Quem era aquele aluno miserável que estava do lado de fora e parece que ele é dessa sala. Ele estava me desafiando. Eu odeio quem me desafia. Quem fica falando coisas para mim que eu não gosto. Ai, meu Deus, professora. O Ítalo é amigo dele. Eles estavam conversando lá de fora. Eu acho que o Ítalo conhece ele. Ele está bem aqui, olha. Cala tua boca, Larissa. Tu quer me encerrar? Ela vai botar o tripé em mim, cara. Que fica na tua, na RX9, bicho. Não. Você é amigo dele, é? É o seguinte. Eu quero todas as informações daquele safado. Você vai me falar o nome dele, aonde ele mora, quantos anos ele tem. Se ele tem passagem pela polícia. Eu sei que isso não importa. Mas se ele não tiver, quem vai ter sou eu. Porque eu vou acabar com a raça dele. Nem que seja hoje. Porque eu sei que ele não vai embora hoje. Ele deve estar aqui ainda. Você vai me buscar todas as informações necessárias que eu preciso para destruir aquele moleque. Já que você é amiguinho dele. Você entendeu? Você entendeu, seu moleque? Que você vai me dar todas as informações que eu preciso destruir aquele moleque hoje. Ele não vai sair daqui sem eu acabar com a raça dele. Professor, a gente é amigo, sim. Mas assim, eu falo com ele poucas vezes. Porque ele é uma pessoa que me leva para o mau caminho, entendeu? Ele só quer o meu mal. E de vez em quando eu falo com ele, bai. Eu não sei muito sobre ele, não, professor. Mas tudo que eu sei eu vou dizer para você. Vigia, libera o estacionamento para mim. Eu quero entrar no estacionamento da escola. Bora, libera. Bora, libera. Libera agora. Alunos, não podem ter acesso ao estacionamento da escola. Só com permissão. E você, pelo que eu saiba, você não tem nenhuma permissão. Não vai entrar no estacionamento da escola. É uma coisa privada, tá? Só tem acesso eu e a chave está bem aqui no meu bolso. Não, 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 não. Você não pode é. Você não pode é? Você não pode agora? Você não pode agora? Hein, faxineiro? Eu sei que você tem todas as chaves, todos os comandos. Se você não abrir o estacionamento da escola, você vai me pagar. Abre aquela merda. Abre. E me mostra o carro da professora Vera. Me mostra. Me mostra. Se não, você vai me pagar. Me mostra. Não salteira, aluno. Pelo amor de Deus, a chave está bem aqui. Você pode ir lá, abrir. Eu sei que o carro dela é uma HB20 branco, tá? Te confirmando aqui. É uma HB20 branco. Pode entrar lá e fazer o que você quiser. Até a chave está bem aqui. Meu Deus do céu. Uma aluna armada na escola. Pega essa chave, tá? Eu estou me tremendo. Obrigado, faxineiro. Vigia. Eu vou lá. E se ela botar a culpa em você, pode me falar, tá? Que foi eu que pedi. E se ela ousar botar aquele tripé, você me fala que ela vai me pagar, tá? Eu estou aqui para proteger a escola. Eu estou fazendo isso pelo seu bem. Pelo bem da diretora. Pelo bem dos professores. Pelo bem dos meus amigos alunos. Entendeu? Fica aí que eu vou lá. Eu vou abrir aquela estacionamento. Meu Deus, ele foi mesmo. O que ele vai fazer com o carro da professora? Eu vou já avisar o sistema de segurança lá. que tem um aluno invadindo para destruir o carro. Vou avisar para o cara já já que comanda as câmeras. Meu Deus. Tem uma câmera bem ali. Sabe o que eu vou fazer com a câmera? Dançar, que eu não estou nem aí. Pode filmar meu rosto. A escola pode filmar o meu rosto. Eu não estou nem aí. Eu estou aqui por vingança. Pode filmar que eu vou entrar no estacionamento. E quebrar o HB20 da professora. Meu Deus, Vigia. O que foi que aconteceu com você? Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Tem um assalto na escola? O que foi que aconteceu? Fala comigo. Meu Deus. Estou nervoso. Fala. Um aluno acabou de meter uma arma na minha cara. Falou que queria. Porque queria a chave do estacionamento da escola. Falou que queria bagaçar o HB20 da professora Vera. Meu Deus, ele queria entrar. Pegou a chave de minha porta-arma na minha cabeça. É melhor você ter acesso do estacionamento agora. As câmeras. Eu mostro tudo o que está acontecendo lá. Porque ele está quebrando o carro. Chamar a professora Vera. Eu vou chamar ela lá. Tá? Pela ver a situação. Meu Deus. Essa é a hora de descobrir que ele está fazendo isso com o carro dela. Eu tenho a pena desse menino. Ela vai fazer aquela professora doida. Eu estou muito aperreado. Eu não acredito. O carro daquela professora logo. A pior professora dessa escola. Aquele aluno é doido. É. Só pode. Eu vou ter acesso às câmeras agora. Vou mostrar para você aqui. Meu Deus. Estou tendo acesso aqui. Ele está entrando dentro da quadra com uma arma. Meu Deus. Ele pegou um pedaço de cano de ferro. Ele está procurando o HB20 dela. Olha lá no estacionamento. Meu Deus do céu. Que cena terrível. A cara dele. Deixa eu dar zoom aqui. Meu Deus. A cara dele é terrível. Vai ligeiro chamar a professora para ver isso. Fica olhando aí, tá? Tem acesso às câmeras que eu vou chamar a professora Vela. Para ela saber o que está acontecendo com o carro dela. Ele que pensa. O rapaz já conversou comigo que ia entrar. Ele é meu amigo. Eu já sabia que ele queria entrar no estacionamento. Eu vou só apagar aqui todos os rastros da câmera que ele entrou. Vou falar que ele deu um tiro na câmera e perdi os acessos. Mas aquela professora bem que merecia isso mesmo. Porque ela queria mandar na escola. Deixa eu apagar aqui. Apagar. Sistema de câmeras. Remover para todos. Carregando. É bem feito para ela. Professora, você não vai acreditar o que aconteceu. Professora, é urgente. É muito urgente, professora. Que tipo de emergência é essa? Para você vir correndo me falar. Nenhum emergência me abala. Se a escola estiver pegando fogo, eu não estou nem aí. Então, volte para o lugar que você está, tá? Não me interessa que emergência seja. Um aluno botou arma na minha cabeça. E entrou no estacionamento da escola procurando o seu carro. Seu HB20. Ele entrou com um pedaço de pau. E vai bagaçar o seu carro todinho. Ele já está lá dentro do estacionamento. Nessa altura do campeonato, ele já está quebrando o seu carro todinho. Não foi. Eu não deixei ele entrar aí. Que voltou a arma na minha cabeça. Eu fiz de tudo. O quê? O meu carro? Eu vou surtar. Eu vou surtar. E também que eu trouxe você hoje. Porque eu sei que eu vou precisar de você. Ele está no estacionamento da escola, não está? Pois eu estou indo lá agora. Eu podia finalizar. E aqui logo, seu juiz de merda. Seu juiz, não. Estou falando tudo errado. Porque eu estou muito nervoso. Eu vou agora naquela quadra. Nem que eu seja de preço. Eu vou acabar com a roça daquele aluno. Eu vou lá agora. Ó, galerinha. Desculpa. Interrompi a melhor parte do vídeo, né? Sabe por quê? Porque vai ter parte 2 desse vídeo. Mas para ter parte 2, eu preciso de 3 mil likes nesse vídeo, hein? Deixa o like aí. E aí, deixa eu Garda.